Nunca no mesmo lugar Seja sozinha a dois O resto eu vejo depois Mas só em pensar que Com a sua face Tudo o que eu pedisse Só você que me desce Aí pensando Deus Se esse quarto falasse Mas que pena Já era, já era, já era Não deixe mais aquela Tão bela e singela Me lembrar Por quê? Se a sua voz Ela é através de alô Se passou pela favela É porque alguém me falou Então já que me deixou Por aqui Aprendi a viver Um tempo sozinho Mas o que eu posso fazer Fia se eu gosto da boemia Essa noite pra minha dia Mas posso mudar Mas com isso é questão de tempo Então isso nem tenho muito Nem curto ficar de conta Eu prefiro suar Quando eu me vi Só nesse lugar Eu pensei que Preciso sair Pra me libertar Seja com quem for A minha vida é cantar Nunca no mesmo lugar Seus assassinos Um, dois O resto eu vejo depois O resto eu vejo depois Talvez pode ser Que uma mina firmeza Possa trombar no rolê É isso, deixa comigo É só seguir o sentido E despecar Ela explica o florido Mas não, pera lá Se eu falar, não é assim Para mim tem que ter O amor É só chegar e abusar Nem fojar Nem fingir Que nem dá pra sentir O amor Uma fita Ela não confia Mas em mim acredita No conto das mina Que pra mim foi má chica Tava tudo claro Mas a cena complica E a sabade fica Então já era Já era Já era Não beijo mais aquela Tão bela e singela E nem dá Porque Quando eu me vi Só nesse lugar Eu pensei Que Preciso sair Pra me libertar Seja por quem for A minha vida canta Não tá no mesmo lugar Seja sozinha a dois O resto eu vejo depois Seja sozinha Seja sozinha Seja sozinha Seja sozinha Seja sozinha Seja sozinha Tchau, tchau. Tchau. Tchau.